A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre O meu caminho é do mestre A minha vida 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 é do mestre Minha esperança é do mestre A minha vida é do mestre Meu coração é do mestre A minha vida é do mestre O meu caminho é do mestre Minhas filhas alegres